Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Com as negociações para a chegada de novos reforços suspensas desde a saída do técnico Gustavo Florentin, a direção do esporte volta suas atenções ao mercado da bola em conjunto com o novo técnico da equipe. Gilmar Dalpozzo, que foi apresentado nesta segunda-feira 14, na Ilha do Retiro. No Recife desde o domingo 13, o novo comandante do esporte e a direção de futebol leonina, inclusive, estiveram reunidos para tratar do assunto. Quando questionado na sua coletiva de apresentação nesta segunda, o treinador reconheceu que o esporte precisa de reforços, mas de forma pontual, e revelou que já há nomes em pauta. Além disso, o técnico indicou que a expectativa é que aconteça evoluções nessas negociações nos próximos dias, porém diante do cenário difícil em termos financeiros do clube e também de opções no mercado. Admite que essas novas peças podem chegar apenas para a Série B. Outro fator que pode atrapalhar a chegada dessas novas peças, é que as inscrições na Copa do Nordeste no Campeonato Pernambucano estão chegando na data limite para inscrições de novos contratados. No Campeonato Pernambucano a data limite é até amanhã, terça-feira 15. Já para a Copa do Nordeste, o prazo é até a próxima sexta-feira. Aprofundamos muito a necessidade de contratações pontuais, mas chegamos à conclusão de valorizar o que temos do momento, um sistema defensivo consolidado, com trabalhos e ajustes para o último terço do campo. Temos esse desafio para o primeiro momento, ponto ou dá o pouso. Talvez as contratações não cheguem a tempo para o Pernambucano e Nordestão, mas está tudo mapeado pelas características que precisamos. Avaliamos isso e durante a semana iremos evoluir na questão de contratação. Mais de momento o desafio é de achar os ajustes e melhorar o que precisamos, concluiu o novo comandante leonino. O vice-presidente de futebol do Leão, Augusto Carreiras, foi outro a comentar sobre a necessidade de contratações do esporte. De acordo com o diretor, os novos reforços que serão trazidos pelo clube vão ser baseados e que se encaixe no modelo de jogo que será implementado por Gilmar Dalpozo. No time que o esporte já tem, que precisa de algumas pressas, sempre dizíamos que o esporte buscava reforços, por ajustes e isso parou enquanto esperávamos o nosso comandante, porque nenhuma contratação foi feita sem a participação da comissão técnica e agora não seria diferente. Então, suspendemos todo o processo de conversas de jogadores, enquanto aguardávamos, o novo treinador garantiu carreiras. Definimos o novo técnico baseado no critério, no perfil do elenco. Não adianta ter um técnico diferente do perfil do elenco que o esporte tem e dessa convicção partimos de que Gilmar Monta o elenco costuma ter um padrão de jogo, um padrão que nos agradava, que encaixava, encerrou o dirigente. Desde a era florentim, o principal objetivo da direção rubro-negra é de reforçar o setor ofensivo da equipe. O técnico paraguaio chegou a fazer cobranças públicas à direção neonina, principalmente sobre peças que chegassem para atuar pelos lados do campo. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros, para ficarem por dentro dos bastidores do rubro-negro pernambucano. Pelo esporte tudo! Até a próxima!